A primeira infância é o período onde o ser humano aprende mais rápido, você sabia? Esse momento fascinante é tema do filme O Começo da Vida, que está em cartaz nos cinemas. Você ainda não assistiu? Olha só o que está perdendo. Professor Einstein, se você tivesse apenas uma pergunta sobre o universo, o que seria? O universo é amigo? E aí, então, eu peguei ele no colo e ele comecei, nossa, então, oi, finalmente, né, fomos apresentados. Você que estava aí dentro, eu que estava aqui fora. Naquele minuto, eu falei, nossa, quanta coisa eu tenho a aprender com você. Eu tive 35 anos sem filhos, e tudo sobre mim, eu tive que mudar. Ela acha que ela é apenas mais grande como a sua irmã, mas ela definitivamente não é uma princesa, né? Cada segundo, o cérebro está fazendo entre 700 e 1,000 novos conexões. Up until about six months of age, babies are citizens of the world. They can hear the distinctions in every single language. The first few years is very much like building the frame of a house. So you're constructing the framework upon which everything else will develop. I think a partir do momento que eu abri o olho, já, já está sentindo a dor da barriga mesmo, que já vai chutando, vai, meu, esse espaço aqui está ficando pequeno, cara. Those babies in the first five years are ultimately plastic to whatever experiences come in. Instead of thinking of them as being blank slates or living in a blooming, buzzing confusion, really, we're now realizing that they're the best scientists and the best learners that we know of in the universe. It doesn't come ready-made. It comes ready to learn. Babies, infants, do not learn from video. They don't learn from TV. They learn from real-life interaction with people. The mother, this whole notion of the human capital invested in the child, the greatest part of which is the mother's, that love is an important part of the economy. One of our friends asked my wife, what do you feed the son of yours that he's growing so healthy and so beautiful so quickly? And we both responded, we just love him, and God takes care of the rest. When kids don't get that, what happens is that they feel they don't have any mastery over the world, that they may feel stressed. That kind of neglect can seriously impact brain development and behavioral development later. Children are recognizing novelty in the most mundane things. We know that the early childhood programs substantially reduce the incarceration. They reduce the crime. They actually give these children the kind of control over their own lives. Well, you can't do that with a brain. You can't kind of tear it down. You can't start over. So you have to work with what's been built in the beginning. Yes, it costs money, but the cost in the first five years is a lot less than the cost of treating problems later. If you get the child, you get the man. Raising children is not a science. It's an art. What I like to tell them is it's not those toys. Don't worry about having those little technologies and being able to afford those things. It's you. You're the most important thing in that child's life. It's that connection that you build between you and your child. That means all the difference in the world. And a man here, hein? And what I'm sorry about this film? A director of the documentary Começo da Vida, Stella Renner, is here at the Metropolis. Stella, good evening. Good evening. Good evening. Thank you. Look, the film was released last week. And there are 20 million people. 20 million people have watched this film. And it's in how many cities? It's in 22 cities. 22 cities. And it's a film that was made in nine countries. Nine countries. We went to China, to Kenya, to India, Italy, to the United States, France, Canada, Brazil and Argentina. It's to show that this importance, the importance of the theme, it goes beyond a country, beyond a culture, that has something similar and this importance is so big in any place. Yes. It's to show that even with different cultures, with different backgrounds, different classes, different classes, we still have a common identity to all these countries, to all these people. And this common identity, it's there. It's there. It's there. the love that we have for our children, the desire that we have for them to happen. It's there. It's even a piece of paper, it's a phrase like, as crianças represent a future, but in your film, it's very clear how this investment is important for the future of any nation, and for the future of society. I think that you're going to love it. I think that the film he treats the child, and the present of the child, with respect, look, this child is competent, she is powerful, it's here that everything happens, and the more attention is given to this period, more the entire life will be built in this solid of love and affection. This is marvelous. It's a learning for us every day, for those who have children, for those who don't have children. There's a phrase, in the film, of one of the researchers, that she says the following, that she says, that she says, including a proverb african, that she says that for a child is necessary a village, so it's not a film for the parents or the mother to see, it's a film for the society to be able to sensibilize, it's not a film? It's because, really, the child nasce with a abundance, with a lot of power, and she will be formed not only from her biology, but she will be formed through the relationships that she has with everyone in front of her, it's not just from the mother, it's from the mother, it's from the father, it's from the parents, that she tells her all the stories that she tells her, all this will form her. There's another article that I heard the other day, that I was even annoyed, that it says, here in a village, the kid is the owner of the story, the adult is the owner of the village, and the child is the owner of the world. Ah, this is really beautiful. I'm seeing, I'm showing, I'm showing, I'm showing, I'm showing, I'm showing, some images, that are in the documentary, and that has a mother, a child, a relationship as mothers, the children, and the children, a rotina das famílias, como que você conseguiu captar algo de forma tão espontânea, Estela? É difícil isso? É difícil, mas o nosso desejo, o desejo da equipe, depois de muito conversar, depois de muito entender o roteiro que a gente estava construindo, era de fato de tentar reunir nesse documentário o íntimo, o que convive, sabe? Porque quando a sociedade se organiza, tem alguma coisa que se retira dali e que dá lugar ao solitário. E isso não é verdade. A gente é junto, a gente acontece junto. E, de repente, trazer uma estética e trazer uma intimidade fina entre a mãe e o filho, entre o professor e o aluno, entre a fala de um especialista e uma pessoa que mora numa ocupação, como se eles fizessem realmente parte da mesma sala, eu acho que isso foi uma coisa que a gente buscou e a gente só encontrou porque todos os personagens que a gente ia entrevistar, eles estavam muito disponíveis. Era uma sensação quase que sagrada, assim, como se eles estivessem esperando pela gente. Entendi. Entendi. Porque eu acho que você tem que... E você tem vontade, às vezes, de falar para as pessoas sobre a experiência que você está passando com essa criança, porque é muito transformador, né? Na vida de qualquer família ter uma vida ali. E é quase como se você tivesse aberto... Você abriu essa possibilidade, né? De falar sobre esse amor, sobre a transformação. É, o olhar da mãe para um filho, o olhar do pai para um filho, de um avô, para um neto, tem uma potência cósmica, né? Parece que ali tem tudo. E as pessoas gostam de falar desse tudo, lembrar dessa abundância, que está tudo na gente. Porque eu acho que a gente vai crescendo e a gente vai se formatando e tem o nosso emprego, tem a faculdade, e dá muito medo das coisas que faltam. E, de repente, olhar para aquela criança é olhar para aquilo que não falta. É verdade. É para aquilo que não falta. Como é que vocês conseguiram essas imagens tão íntimas? Ficou muito tempo lá? Ficou a câmera escondida? Ficou alguém? Eu acho que a primeira coisa que a gente fazia era conquistar a confiança dos pais, de que o que a gente estava fazendo ali era ser parte deles, ser parte da comunidade deles. E teve essa entrega, sabe? Eu acho que teve uma parte muito feliz da minha equipe, que é uma equipe que escuta, sabe? Que estava muito próxima desse filme desde o começo, muito interessada. E eu acho que as famílias também entendiam isso. Porque o que elas deram para a gente, esse momento tão íntimo, tão forte, é de uma coragem, né? Sem limite. E a gente ficava bastante tempo com as famílias, muitas horas, mas as crianças e os pais esqueciam da câmera muito rápido. Ah, tá. Depois de algumas horas já tinha, mas vocês ficavam muitas horas. Muitas horas. Muitas horas. Tanto é que a gente tem 400 horas de material. Além desse longa-metragem, a gente fez uma série de seis episódios, né? Porque não cabia tudo num longa. Enfim, tem muita coisa aí nessa vida. Pois é, 400 horas. Entre essa ideia e a execução, quanto tempo? Três anos. Três anos. Três anos. Isso a gente está pensando na pesquisa e nas viagens, é isso, né? Na pesquisa, no roteiro, nas viagens, na pós-produção, na montagem. Quem montou esse filme foi a Jordana Berg, grande montadora, mestra. Uma montagem magnífica mesmo. Você, no seu currículo, na sua carreira, é uma trajetória que tem um olhar para a infância, para a criança e tem essa preocupação, né? Esse é o seu terceiro longa. É verdade. Esse é o seu terceiro documentário. Esse é o meu terceiro documentário. O primeiro foi o Criança Amado Negócio, que fala dos efeitos maléficos da publicidade dirigida à criança. O segundo foi Muito Além do Peso, sobre a obesidade infantil, né? Esse meio obesogênico que a gente vive, as nossas crianças carregam esse peso nas costas. E agora é o começo da vida. Quando é que você percebeu que era esse o assunto que você queria falar, Estela? Então, é engraçado, né? Porque eu acho que dentro de mim, assim, sempre teve uma luta de defender o subjetivo. Não era exatamente a criança, era defender o nosso, defender aquilo que a gente nasce tendo e que aos poucos a gente vai perdendo. Entende? Entendo. É como se, assim, é como se... Não é exatamente a criança, não é exatamente a criança. Isso é uma coisa que, sei lá, eu carreguei na minha adolescência, de você lutar pela sua própria narrativa antes que alguém te desse uma. Mais ou menos assim. Acho que é por isso que esse filme me toca tanto. Ele termina com... Se a gente mudar o começo da história, a gente muda a história inteira. Então, eu acho que ele traz novos elementos pra essa história que a gente, comunidade, tá querendo muito ouvir, tá querendo muito contar. Que fala de gênero, fala de liberdade, fala de criatividade. Não fala de preparação pra vida, fala da própria vida. Sabe? Claro. E o meu envolvimento com a infância veio a partir do Alana, que é uma instituição incrível, da presidente Ana Lúcia Villela, que me convidou num determinado momento da minha vida pra fazer o filme Criança Amado Negócio. E depois que eu fiz esse filme, eu falei, nossa, não sabia que meu tempo podia ter tanto valor, meu tempo, sabe? Como diretora, como roteirista. Que maravilhoso. Esse filme vai ser exibido na ONU? Esse filme vai ser exibido na ONU, dia 24 de maio, em Nova Iorque, com a presença de todos os embaixadores. Olha, mas que conquista. E esse contato, essa parceria aconteceu desde o começo do projeto com a ONU ou não? Essa conquista veio quando o Unicef entrou pra ser parceiro do filme e eles começaram a dialogar com a ONU e a ONU, acho que o mundo inteiro tá muito precisando falar de um novo projeto de sociedade, um novo projeto de humanidade. Quênia também vai mostrar, a Índia, tem vários países mostrando esse filme, através do videocamp, inclusive. Ah, vamos falar do videocamp? Vamos. Porque onde o filme não tá em cartaz, nas cidades onde esse filme não vai entrar em cartaz, é possível que as pessoas se organizem pra vê-lo, né? Sim, ele já está gratuito nessa plataforma que se chama videocamp. E você entra nessa plataforma e faz o quê? Você avisa, olha, eu quero assistir esse filme nessa data, tem que ter um mínimo de cinco pessoas e o site vai te mandar o filme. E depois o compromisso de volta é você mandar uma foto dessa exibição e avisar quantas pessoas foram pra gente criar indicadores. E é divertido porque no site ele é transparente, ele te mostra já onde que as exibições estão acontecendo. Então tem, já, se você olhar agora, tem mil exibições já agendadas, já acontecendo, desde câmaras municipais, prefeituras, secretarias, até casa da minha sogra. Muito bom. É, muito bom mesmo. Muito bom. Pô, parabéns pelo trabalho, a gente aqui do Metrópolis adorou o filme, todo mundo comentando, todo mundo chorou e principalmente mais do que chorar, se sensibilizar com essa causa, porque essa transformação depende da gente, né? Com certeza. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E até já, fica pras dicas. Sim, senhora.